Super Fantástico Tem paciência, já sabe que todas elas fazem o nosso balão Até que tem mais cuidado pra ser felizizado no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico As músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade Com a nossa canção Vamos fazer essa gente Voar alegremente no nosso carão Sou feliz quando estou a Aqui, também quero viajar nesse balão Sou fé fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou fé fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou fé fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou fé fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou fé fantástico, do balão mágico Sou fé fantástico